Oi pessoal, tudo bem? Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre como que vocês podem estar fazendo formulários, listas de exercícios e até provas utilizando o Google Forms. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho como que vocês podem colocar nota, de modo que vocês tenham uma correção automática da prova de vocês. Esse recurso ele é interessante se você, principalmente se você está dando provas de múltipla escolha. Então, nesse momento eu quero mostrar esse recurso para vocês. Eu estou com uma lista de exercício aqui pronta, então se você tem dificuldade, não sabe como faz essa lista de exercício, assiste ao vídeo anterior que você vai entender. Nesse vídeo a gente vai aprender a colocar, atribuir nota às questões e como fazer a correção automática. Então, se você trabalha com questões de múltipla escolha, você não precisa mais corrigir, a nota já sai pronta para o seu aluno, tá? Bom, estou aqui com a lista aberta e eu vou clicar aqui em configurações, quizzes e vou ativar essa função aqui, ó, make teaser quiz. Isso tem que estar ativado para que eu consiga pontuar, tá? Vou clicar em salvar. Tudo que eu atribuí aqui, agora, todas as questões, tudo que eu adicionei, eu preciso pôr uma pontuação. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem o nome do aluno. O nome do aluno, eu não atribuo nota nenhuma. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui, ó, answer key e vou colocar aqui zero, tá? Como ponto. E vou fechar, dona. Ok? Ou seja, o aluno vai preencher o nome e não vai ter nota. Aqui é só um vídeo que eu introduzi, então não é necessário. Agora, aqui sim, eu tenho uma questão de múltipla escolha. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui na questão. Vou clicar em answer key. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar qual é a alternativa certa. Então, a alternativa certa vai ser a C. Então, eu vou clicar aqui na C. Ok? Ficou verdinho. Ele já está marcando a alternativa certa. E eu vou colocar a pontuação. Então, ó, essa questão vai valer dois pontos, tá? Se você quiser, isso não é obrigado, você pode colocar um feedback, tá? E aí, se o aluno errar, você pode colocar aqui um retorno para ele, tá? Um comentário. E aqui, se a resposta for correta, um outro comentário. Pode adicionar um vídeo, um link aqui também. Ah, ele errou? Então, assista esse vídeo. Você pode direcionar o aluno para isso. Mas isso não é obrigatório. O que é obrigatório? A seleção da questão correta e os pontos, tá? Save. Aqui também, ó, vou fazer a mesma coisa. Cliquei na questão, tá? Cliquei na questão. Answer key. Aí eu vou quantos pontos que essa questão vai valer. Ah, essa questão vai valer dois pontos também, tá? E aí, eu seleciono a alternativa correta. Então, eu quero que seja a C. Marquei aqui a C, tá legal? Ó, já ficou verdinho. Posso adicionar um feedback, ó, resposta errada. E se o aluno fizer a resposta certa, Save. E aí, cliquei em Done, ok? E a última questão aqui, né, são três questões que eu montei. Mesma coisa. Answer key. Vou colocar a pontuação. Essa questão vai valer seis pontos. E vou selecionar a alternativa correta. Vai ser a A. Então, é só marcar. Tá? Verdinho, ele já selecionou. Tá bom? Done. E vai indo, pessoal. A gente vai aqui trabalhando questão por questão. Ó, essa aqui. Cliquei na questão. Answer key. Coloco a nota. Aqui já tá. E se eu quiser, coloco aqui o feedback também. Salvar. Selecionei aqui a correta. Aqui tá a verdinha. Dom. Aqui, eu coloquei uma pergunta de nível, né? Qual foi o nível de dificuldade que ele encontrou pra tá resolvendo essa questão, tá? Então, aqui também, eu não preciso colocar nota. Então, a gente pode pôr zero. Ou seja, ele não vai ganhar ponto por tá respondendo isso, tá? Então, cliquei aqui, tudo certinho, tá? Vou conferir aqui, ó. Essa aqui, eu fiz valendo dois pontos. Uma tá valendo, só conferindo, seis pontos e a outra dois pontos. Então, eu tenho um total de dez pontos aqui nas minhas questões, tá? Aí, quando a gente clica em sente, eu posso enviar pro aluno por e-mail, como eu posso gerar um link. Então, eu vou clicar no link. Eu gosto de usar esse link menor, né? É só clicar em short. Aí, eu vou copiar esse link e vou colocar aqui, tá? Agora, eu vou simular pra vocês, eu respondendo esse exercício. Então, eu vou pôr aqui, ó. Mandei esse link pro aluno, ele vai ter acesso a esse formulário. Então, eu vou escrever o e-mail. Então, eu vou colocar aqui. Simone, arroba thebestprofessor.com.br Aí, vai pedir o meu nome, Simone Ávila. E eu vou responder aqui aleatoriamente, tá, pessoal? Tô respondendo aqui o questionário. E vou enviar o questionário. Enviei, tá? Respondi as perguntas. Isso aqui é a visão aluno, tá? Como se eu estivesse respondendo. E aí, eu vou colocar aqui, ó. View score. Vai mostrar pra mim o que eu acertei e o que eu errei. Ó, eu tirei zero na prova. Errei todas, tá? Então, ó. A primeira aqui não valia nada, ó. Essa daqui. Essa foi a questão que eu marquei, tá? Aqui, ó. Tirei zero. É um feedback. Aqui também, ó. Ele coloca, ó. Resposta correta. Tirei zero. Aqui também, ó. A minha resposta tá incorreta. E ele coloca aqui a nota. Então, eu errei todas as questões aqui nesse exemplo que eu dei. Agora, eu vou voltar pra vocês, pra mim, pro meu formulário de professor. Tá? Então, vou botar aqui no formulário de professor. E aqui a gente tem as respostas, tá? Aqui tá marcando sete respostas. Mas eu vou olhar individual. Então, agora, ó. A nota individual tá aqui, ó. Aparece os e-mails. E aqui já aparece, ó. A nota total vale dez. Eu tirei zero. Tá? Errei todas as questões, ó. Tem uma pessoa aqui que respondeu e tirou quatro. Ok? E assim por diante. Então, aqui, você tem, na realidade, toda a listagem de quem respondeu pra você e a nota dessa pessoa. Então, você não precisa, né, ficar, na realidade, corrigindo questão. Ele já te dá aqui a resposta. E eu posso clicar aqui, ó. E olhar individualmente o que ele errou, tá? O que ele acertou, ó. Posso olhar aqui individualmente, tá bom? É isso, pessoal. Eu acho que é uma ferramenta legal, tá? Você pode analisar nota por nota aqui do aluno de vocês. E já vai sair a pontuação dele. Então, pra quem trabalha com questão de múltipla escolha, é uma ferramenta bastante interessante. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.